E aí, gordinho, dá ideia Olha que ela se revoltou, tá quebrando tudo Remexe no grave, deixa de cara maluco E diz que tá solteiro, é a melhor coisa do mundo E aí, gordinho, dá ideia Olha que ela se revoltou Tá quebrando tudo Remexe no grave, deixa de cara maluco E diz que tá solteiro, é a melhor coisa do mundo E aí, gordinho, dá ideia Olha que ela se revoltou, tá quebrando tudo Remexe no grave, deixa de cara maluco E diz que tá solteiro, é a melhor coisa do mundo E aí, gordinho, dá ideia Lembre demais, junho Tchau E aqui eu canto